Será realizada no dia 7 de março à noite para elas, com início às 20h, no Brudes Bar. Comprando o seu ingresso antecipado, você ganha um drink da CDL e uma taça Brudes Bar. Além de uma festa maravilhosa, será servido um delicioso coquetel. Garanta o seu ingresso pelo telefone 3562-0555 ou na CDL de Itaió. Estamos na nossa terceira edição, né, do Dia da Mulher. E esse ano a gente está vindo com o evento um pouquinho mais diferenciado. A gente sempre trabalhou com palestras, trabalhamos com oficinas, servíamos café, tinha aquela roda de conversa gostosa, um mimo para a mulher. Mas a CDL resolveu, como sempre, reinventar e inventar algo novo. Então, esse ano, a gente no dia 7 de março vai estar criando uma noite somente para elas, né, no Brudes Bar, onde a gente vai estar com a Nádia Menegassi, né. Vai ser uma noite legal, toda mulher que comprar o ingresso aqui, ela já vai levar uma taça do Brudes Bar, vai ganhar o drink da CDL, né. E também lá a gente vai ter disponível um coquetel para ela. Então, assim, todas as mulheres que querem aproveitar, é uma noite que começa às 20h, é mais cedo justamente para a gente poder aproveitar. e as mulheres que precisam trabalhar no outro dia, possam aproveitar também um pouquinho esse momento. Então, às 20h inicia lá no Brudes Bar, né, com muita alegria, com muita conversa. A gente tem várias mulheres que estão incentivando, né, esse momento. É legal, é descontraído, a gente está, vai levar as amigas, vai levar as conhecidas, né. Então, toda a diretoria da CDL, os associados estão apostando nesse evento e convidando você, mulher, para que você venha, compre o seu ingresso e vá lá participar desse momento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.